Bom, agora connosco temos o Mr. Babo, o homem forte do Sobrosa, aqui o vizinho que hoje veio aqui ao Águias de Iris impor um empate. Pensava em levar de vencida esta Águias de Iris, que está bastante forte, está lá em cima, no lugar de cima, que é que achou do jogo? É assim, o Sobrosa encara os jogos todos como difíceis e nós vinhamos aqui a Iris com a intenção de levar os três pontos. Temos quase a consegui-lo. Temos quase a conseguir, não conseguimos, penso que o resultado acaba por ser justo, porque acho que foram duas partes distintas. O Sobrosa foi melhor na primeira parte, onde marcou um golo e falhámos uma grande planilidade, onde podíamos ter feito 2-0. E o Águias de Iris, na segunda parte, foi melhor que o Sobrosa, conseguiu o empate, embora foi um alto ao golo, mas contou para o Águias de Iris e penso que no final dos 90 minutos aceita-se o empate 1-1. Aquele pênalti que realmente, ou falhado, ou bem defendido, desanimou-vos um bocado? Sim, são sempre lances que a gente não aproveita e depois a equipa desmoraliza um bocado, porque nessa altura estava 0-0, fazíamos 1-0 se tivesse marcado, mas também tem que estar a mérito ao guarda-reis do Águias de Iris, que fez uma boa defesa e acabou por assegurar o empate nessa altura. O ministro viu poder o Águias de Iris, aliás, condicionado só com 10 jogadores, após uma explosão, não achou que ficaria mais fácil conseguir levar a vencer do Águias? Isto não aconteceu? Não, e nós já temos a experiência de alguns jogos e até vimos na 1ª Liga que às vezes as equipas quando ficam reduzidas a 10 é mais difícil, porque os colegas agigantam-se e cada um deles dá mais um bocadinho para superar essa... Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu ao Águias de Iris e acontece quase com todas as equipas. Portanto, nós aí não tivemos facilidades nenhumas porque os jogadores do Águias de Iris agigantaram-se e foram valentes e conseguiram um empate. Muito bem, ministro, esperemos é que realmente o Sobrosa, aqui vizinho, no fundo, até é pena nos jogar no nosso concelho, mas de qualquer forma é sempre um gosto de termos por cá e gente boa e temos a agradecer também a vossa admobilidade. Esperemos que o Sobrosa realmente consiga os seus intuitos, que é, se cá, com certeza, ficar nos melhores lugares. Ah, sim, sim, sem dúvida. O objetivo de Sobrosa é a manutenção e vamos trabalhar jogo a jogo para conseguir esse objetivo, penso que está ao nosso alcance. E, já agora, também um obrigado à vossa reportagem porque é sempre bom acompanhar estes jogos. Muito bem, ministro, iremos nos contar com certeza em outras ocasiões. Obrigado e felicidades para o Sobrosa. Obrigado.